Muito bom dia senhoras e senhores, continuamos aqui na Feira Livre do Alvruene e vamos comprar agora um dindim, você sabe o que é dindim? É a mesma coisa de geladinho, que alguns chamam também de sacolé em alguns estados do Brasil, mas nós estamos aqui em Fortaleza e vamos comprar um dindim, mas a senhora tem de que aí? Ela tem uma lista aqui, tem que cair o dinheiro no chão aqui Eu tenho cardápio, não é lista não Ah, tem um cardápio, né? Muito bem Então cite aí para os milhares de internautas que estão nos vendo nesse exato momento através do canal Afonso Machado Jornalista canal mais diversificado do mundo, tem mais de 3 milhões de visualizações e quase 18 mil inscritos Diga aí o que é que tem no cardápio aí em termos de dindim, de sacolé, de geladinho enfim, aqui no Ceará dindim, diga aí Qualhada, amendoim, batata com coco, coco, cajá, cupuaçu, abacate, biscoito, tamarindo só nescau, nesquique, açaí, ovo maltine, coco queimado e goiaba Vejam só, senhoras e senhores, quanta diversidade aqui, né? De dindins, de sacolés ou geladinhos como queira, depende aí do estado em que você mora, né? Nós vamos querer qualquer um aí, senhor Qualquer sabor que a senhora tirar aí está bom para a gente Essa é uma brasileira, uma nordestina, uma cearense trabalhando aqui lutando para ganhar seu pão de cada dia, honestamente Ainda mais, valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal Está aqui a feira livre do Alvaro Henne e vamos agora chupar o dindim como esse cidadão aí já está chupando Valeu Jesus!